Homem é preso suspeito de furtar chinelos na região de Campinas. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do local. Nas imagens, um homem aparece escolhendo os chinelos que quer furtar. Ele foi encontrado pela polícia militar no setor central. Quando foi abordado, um homem confessou o crime e que teria repassado os produtos furtados por conta de uma dívida de droga. Um homem já teria passagens na polícia por diversos furtos cometidos na região central de Goiânia e estava em liberdade recentemente. Situação que a gente vê sempre aqui, infelizmente. Tem bandido que pede chinelo e tem bandido que rouba chinelo. É muito chinelento.